Quando você vai gravar um instrumento ou uma voz, você sabe qual é a taxa de amostragem mais adequada para esse som que você está gravando? Aliás, você sabe o que é taxa de amostragem ou sample rate? Depois desse vídeo você nunca mais vai gravar ou digitalizar um som da maneira errada. Vamos ver como é que você faz para configurar a taxa de amostragem adequada para o tipo de som que você está gravando, no seu equipamento e no programa de produção musical que você utiliza. Depois da vinheta. Olá, meu nome é Thiago e seja bem-vindo ao canal do TF Studio. No final desse vídeo eu vou te dar uma dica que resume tudo o que eu vou falar aqui nesse vídeo, então não deixe de assistir esse vídeo até o final. Taxa de amostragem ou sample rate, algumas vezes indicado pela sigla FS, é um parâmetro relacionado à frequência desse som que você está criando no seu home studio. A frequência é essa que pode vir tanto de um instrumento como de uma voz. Mas antes de a gente analisar e configurar a taxa de amostragem, vamos ouvir alguns exemplos aqui do trecho de uma mesma música gravada com taxas de amostragem diferentes. Eu sugiro que você utilize um fone de ouvido para que você consiga observar o que vai acontecer com a frequência. Conforme a taxa de amostragem for diminuindo, você vai observar que a música vai perder energia nas frequências mais altas, alterando assim o alcance dinâmico dessa música. E isso pode estar acontecendo, por exemplo, com um instrumento que você está captando aí no seu home studio. No primeiro exemplo, nós vamos gravar a 44.100 amostras por segundo em hertz, ou seja, uma taxa de amostragem de 44.1 kHz, que é um valor padrão utilizado para distribuir música desde a década de 80, um valor mínimo necessário para se ouvir uma música com qualidade. Observe a energia contida nas frequências mais altas. Agora a mesma música gravada com a metade das amostras do exemplo anterior, ou seja, 22.050 amostras por segundo, ou 22.05 kHz de taxa de amostragem. Note que agora existe uma perda ainda maior de energia nas frequências mais altas. Exemplo 3. Por último, a mesma gravação produzida com 11.025 amostras por segundo, ou 11.025 kHz de taxa de amostragem. Uma perda ainda maior na energia nas frequências mais altas. Uma perda ainda maior na energia nas frequências mais altas. Uma perda ainda maior na energia nas frequências mais altas. Ou seja, a taxa de amostragem. Quando você está captando, quando você está gravando um som no seu home studio, isto está ligado diretamente ao tipo de equipamento que você está utilizando. E quando você está monitorando este som, quando você está ouvindo, que geralmente vai ser um monitor de áudio ou um fone de ouvido, onde vai entrar tanto uma monitoração profissional, quanto uma monitoração mais comercial. Quando alguém estiver ouvindo uma música sua no Spotify, ou no carro, na televisão, no celular, enfim. E a taxa de motragem representa aproximadamente o dobro do ciclo da frequência. Ou seja, aproximadamente, assim, para cada um ciclo, nós temos duas amostras de som. Esse é conhecido como o Teorema de Nyquist. Agora, se nós formos ampliar todas as frequências do alcance dinâmico que nós, seres humanos, conseguimos ouvir, que vai de 20 Hz a 20 kHz, ou 20.000 Hz, né? Nós vamos precisar de uma taxa de amostragem que é o dobro desse alcance, ou seja, 40 kHz. Mas por questões técnicas envolvidas aí nesse processo, para a maioria das aplicações que envolvem música, ficou meio que determinada aí a taxa de amostragem de 44.1 kHz. Aí no seu programa de produção musical, no seu DAW, você vai encontrar diferentes configurações para taxa de amostragem, podem ser utilizadas aí por diferentes motivos. Por exemplo, 48 kHz é comumente utilizado por profissionais da área do audiovisual, porque tem uma relação direta aí com a taxa de quadros por segundo do filme. É importante que você faça aí uma relação aí entre a gravação do áudio com a gravação da imagem, aonde a taxa de amostragem deve ser o dobro do número de taxa de quadros por segundo desse filme. Se você não se atentar a esse padrão, você vai notar que o áudio nunca vai se encarar perfeitamente, assim, junto com o vídeo, igual como esse vídeo que você está vendo até agora. Se eu não tivesse feito essa sincronia entre a taxa de amostragem, com o número de quadros desse vídeo aqui, muito provavelmente você ia ver a minha voz fora de sincronia com o movimento da minha boca. Produtores musicais, por exemplo, preferem utilizar taxas de amostragem maiores, do que 44.1 ou 48 kHz, com o propósito de obter maior flexibilidade no som. Principalmente quando essa captação é voltada aí pro trabalho de sound designer, em que essa amostra precisa ter qualidade pra poder ser trabalhada. Se você for, por exemplo, mexer no pitch de um som, mudar o tempo dele, o ideal é trabalhar com taxas de amostragem ainda maiores, como 192 kHz, por exemplo. O padrão é esse muito comum aí quando você pega uma interface de áudio de melhor qualidade. Assim você vai ter folga pra poder trabalhar nessa frequência. E por falar em sound design, aqui no canal tem um vídeo, onde nós falamos a respeito de formas alternativas, de você fazer uma grana extra com produção musical. E uma das dicas que a gente dá nesse vídeo é exatamente sobre o trabalho de sound designer, em estar produzindo amostras de som, que é um mercado que vem crescendo muito. Pois dá uma olhada lá, porque é um vídeo que tem umas dicas bem legais, que pode te ajudar a fazer uma grana extra. Se você está curtindo o conteúdo desse vídeo, por favor, deixa um joinha aí, pra que esse vídeo chegue pra mais pessoas. Não importa a taxa de amostragem que você for utilizar, porque você sempre terá como mudar essa taxa de amostragem depois dentro do seu programa de produção musical. Na verdade, tudo depende muito do objetivo que você vai dar aí pra esse som que você está captando. Qual que é o propósito desse som? Por isso que é bom você sempre fazer um bom planejamento, antes de você começar a configurar essa taxa de amostragem, quando você está gravando aí no seu rumo do estúdio. Agora que vai uma dica importante aí quando você está configurando uma taxa de amostragem. A frequência é igual a uma imagem. Não adianta você captar o som aí com uma taxa de amostragem pequenininha, e depois, lá no seu programa de produção musical, você querer aumentar essa taxa de amostragem. Até dá pra fazer isso, mas você vai estar criando ali uma resolução que não existe. Igual quando você fotografa uma imagem, salva ela pequenininha, assim, um JPEG pequenininho, e de repente você quer colocar essa imagem no outdoor. Você tem que ampliar a resolução dela pra 300 dpi. É um padrão aí pra impressão de alta qualidade. Aí você pega o Photoshop lá, aumenta o arquivo, e manda imprimir, e fica horrível. O Photoshop até faz isso, ele vai aumentar a imagem. Mas ele vai estar fazendo isso de uma maneira artificial. Ele vai estar criando pixels ali que não existem. É a mesma coisa que acontece na música. Se você não captar o som aí com a resolução que você precisa lá no final, conforme você for adicionando mais resolução aí ao longo da mixagem, por exemplo, você vai ver que o som vai começar a perder qualidade, vai começar a ficar com uma qualidade sonora estranha. É porque essa resolução que você está colocando é artificial. E isso fatalmente vai resultar num som de baixa qualidade. Então, assim como quando você vai fotografar, que você já tem que pensar onde você vai aplicar aquela imagem, quando você está captando o som de um instrumento, você também tem que pensar qual vai ser a utilização desse som. Por isso que o ideal é sempre utilizar o máximo de taxa de amostragem que o seu equipamento permite, tanto pra captar quanto pra processar também, porque muita taxa de amostragem vai exigir mais processamento, mais memória RAM e mais HD pra armazenar tudo isso. Então não adianta você ficar aumentando e sempre usando o máximo também, porque pode ser que você enfrente alguns problemas, como o problema de latência, por exemplo. Enfim, você tem que testar, ouvir esse som que você está captando, e observar no seu programa de produção musical, e avaliar o máximo que você consegue utilizar a digitação de amostragem, o máximo que seu equipamento permite trabalhar aí, pra que você sempre tenha um som da melhor qualidade possível pra trabalhar. É melhor você ter uma sobra de som, né, de qualidade de som, do que você captar um arquivo já com baixa qualidade, e depois precisar aumentar isso ao longo aí da produção musical. Com isso, se você gostou desse vídeo, por favor, siga aí o nosso canal e ativa o sininho pra ficar por dentro dos próximos lançamentos. Aqui a gente lança vídeo toda semana, tudo produzido com muito carinho pra você. Valeu, e até o próximo vídeo.